Tu quer o Sampaoli? Ah, rapaz, tem uma história engraçada aí, cara. Tu quer o Sampaoli turbinado, cara. Tem uma história aí do Tu Kelly. Aí que é o seguinte. Me lembrei aqui dessa merda aqui. Vou tirar o cara aqui da tela para poder falar com vocês. Eu fui passar o carnaval em Recife no ano de 2004. Já sei que o pessoal vai vir com essa história aqui de que lá vem mentira, lá vem mentira para cá, lá vem mentira para lá. Mas não é mentira, não. É verdade. Aí é o seguinte. Saí daqui, fui com os amigos, aluguei um flat lá em Boa Viagem. E era o seguinte. Eram três companheiros, eu e mais dois, com três companheiras. As companheiras, amigas, mas tudo amiga, elas ficaram num hotel, de fato, num hotel. No hotel. E nós ficamos no mesmo prédio, só que em apartamentos diferentes, entendeu? Cada um alugou um flat. Claro, né? Para ficar comendo flat, vai dar merda, pô. Fica sozinho, né? No quarto, pô. Conhece a companheira, leva a companheira para o dia no quarto e tal. Não tem que ficar ali perguntando se o cara já saiu ou não. De repente o cara está largando o aço também, aí, pô, ficou um negócio esquisito. Então, três camaradas ali no mesmo hotel. Sendo que em quartos diferentes, e as companheiras ficaram longe até. Longe não. Uns dez minutos a pé dali. E o carnaval bom para caramba, no Recife Antigo e tal. Mas acho que não tinha essa história dos camarotes, não. Carvalheira na ladeira, camarote Boa Viagem. O Recife é bom para Carvalho, né? A verdade é a seguinte. Você chega naquela praça, aquela praça ali, ou não é? Castro Alves. Aquela praça ali é um espetáculo, cara. Aquela ali é uma coisa de louco. Castro Alves não. Castro Alves é na Bahia, né? Como é que é o nome daquela praça ali? É Castro Alves? Não, é... Como é que é o nome? Cara, eu estou velho, cara. Esqueci aqui. Como é que é o nome daquela porra, daquela praça que tem lá, cara? No Recife Antigo, lá no final. Marcos Martins. Gil, que é do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste. Como é que é o nome daquela praça ali? Marco Zero. Marco Zero. Porra, Marco Zero, meu amigo. Puta que pariu. Negócio bom demais, cara. Porra, cara. Chega ali naquele Marco Zero, é uma coisa de louco, cara. O ritmo, a sociedade do Corinthians Paulista e o corinthiano, é espetacular aquilo ali. Aquele Marco Zero é uma coisa de louco. Aí, cara, no segundo dia, já era uma sexta-feira, o carnaval ia começar no sábado. Eu cheguei na quarta. Quando nós chegamos na quarta, foi legal pra caramba. Fomos lá pro Recife Antigo e tal, que era onde era o carnaval. Aí, pô, tá, mulher, pega aqui, pega lá e tal. Daqui a pouco, malandro, na sexta-feira eu fui pra lá e peguei uma mulherão, né, cara? Porra, andando de um lado, porra, com a mulher, aquela coisa toda, negolhando pra minha cara. Porra, eu cheguei uma mulherão por uma loura boa pra carvalho. Boa pra carvalho. Aí, eu saio dali, peguei um táxi, não tinha Uber ainda nessa época. Peguei um táxi, eu tenho até foto desse carnaval aqui, quer ver? Acho que eu tenho até essa foto aqui, cara. O sujeito negro me passou aqui, deixa eu ver se tem essa foto aqui. Bem legal essa foto. Eu tinha ela. Cara, eu confesso que eu não sei se eu tenho uma... Aqui, ó, ó, olha a foto, cara. Foto desse carnaval, olha só. Olha lá. O nego me passou a foto. Tá vendo aí? 2004. Eu, Jaqueline, ali, americão, Ana, Magaldi e Renata. Tá vendo aí? Foto desse carnaval. Bem bacana. Ah, tô falando sério. Olha lá. Três companheiros, cada um num quarto no hotel em Boa Viagem. E as minhas amigas aqui. É... Novinho, né? Era novinho. Olha lá. Tá vendo aí, ó? Bem legal. Aí, companheiro... É... Todo mundo lá no carnaval, mulher pra carvalho, aquela coisa toda. Aí eu vou pegar essa mulher. Contei um monte de mentira, né? Pra variar, contei um monte de mentira e tal. E aí, né, cara? Quando você sai dali, você tem que andar pra caramba. Você lembra disso, né? Você tem que sair lá do Marco Zero, tem que andar, tem que atravessar aquela ponte pra pegar o táxi. Tá na frente, peguei o táxi. Falei assim pra ela. Pô, a companheira de uma cidade lá do interior, Caruaru, mas ela tava lá. No... No jogo. Dava lá no jogo. É no jogo, né? Lá no carnaval. Aí eu fui, peguei a mulher, uma mulherada, escanejou, olhando pra minha cara e tal. Aí eu peguei o táxi e falei, pô, companheiro, vamos lá pro hotel, né? Aí ela falou assim, vamos. Ó, vamos lá pro hotel. Vamos pro hotel. Aí eu falei assim, vai passar um tempo lá, depois você vai embora. Ela falou assim, você não vai me chamar pra dormir com você, não? Eu vou dormir porra nenhuma, né? Porra, dormir com mulher, caralho. Tá maluco, pô? Eu quero fazer o quê, malandro? Eu quero largar o cerola e mandar a mulher embora, pô. Chama lá o táxi, eu pago, vai embora. Pô, vou dormir com a mulher, pô. Chega lá, pega a mulher, vai dormir com ela, dormir de conchinha. Dormir com o dia porra nenhuma, pô. Você quer, pô, sair, você bebeu pra caramba, comeu merda na rua, meu irmão. Pô, tá caindo lá na varanda pra largar as bombas? Não. Largar a bomba do quarto, pô. Acabou de pegar a mulher, leva lá embaixo, pega o táxi, bom, bom, dorme tranquilo. Não tem que ficar ali, porra, prendendo com a barriga ali de nove meses de gravidez. Ah, não, meu irmão. Falando sério, porra, aquela porra daquela gravidez com a barriga desse tamanho, não. Então tem que ficar lá, não dorme direito, porra, pra não largar as bombas na frente da manhã. Fernando Gil fala a realidade, vocês sabem que é isso aí, ó. Vocês sabem que essa história aqui, o companheiro Entor Lara não tem as manhas da conquista. Quem não tem manha? Meu irmão, o que é Fernando Gil, rapaz? Porra, pode começar a falar aí um monte de nego aí, porra, que pegador de mulher. Pergunta contra mim aqui, eu vou dizer, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, como eu falei aqui várias vezes. Pô, pelo amor de Deus, você sabe disso, cara. Pô, tu tá lá tomando, naquela época, caipa vodka, joga caipa vodka, pô, toma. Aí passa ali, pô, come um, pô, um queijo coalho, pô, pum, queijo coalho, pô, não sei o que. Vai lá, pô, vai, come, pô, meu irmão. Pô, tu tá com a barriga desse tamanho. Acabou ali. Pô, acabou o carnaval, meu irmão. Acabou de largar o cerol na mulher, pô, desce ali, pega o elevador, bora, 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 bora. Pô, a mulher vai dormir lá no hotel dela, pô. Ué, vai dormir lá, acabou, é carnaval, minha filha, acabou, vamos rodar aí. Amanhã tem mais pra mim, tem mais pra você também, acabou, vai dormir lá. Não tem essa porra, eu dormi aqui. Pô, tá louca, né, o Lucas Miranda aqui, barriga cheia de gás hélio, pô, não tem condição. Horrível isso, né, tu ficar lá na varanda, pô, anda mais no carnaval, pô. Sem dormir direito, tu tem que acordar cedo, pô. Carnaval tu tem que acordar cedo, meu irmão. Porque por 10 horas da manhã eu já tinha que estar lá em Olinda. Aliás, 7 horas da manhã eu já tinha que estar em Olinda, né, porque você sabe como é que é. Olinda tu tem que chegar às 7 horas da manhã. Porra, não tem condição. Ou o cara vai pra Olinda, meu amigo, e fica lá o dia inteiro, ou o cara vai curtir a noite. Por isso que hoje em dia, no carnaval de Recife, eu mal vou à Olinda. Justamente por causa disso, cara, porque não dá. Porque você sai daqueles camarotes agora tarde pra caramba. E depois ainda vai lá no marco zero, pô, pra passar o cerol lá, né. Pegar ali aquela xepa boa, que é uma xepa boa pra cacete, uma xepa de feira boa pra carvalho. A verdade é essa. Guilherme Gil, você não é robótico, é robótico pouca nenhuma. Pô, outro tio aqui, te falta um grande amor, Gil, é muito bom. Sai fora, meu irmão. Vai rogar a praga na cara do cacete. Aí, né, mano. Porra, tô eu lá, largando aço. Enquanto eu tô lá largando o aço na companheira. Enquanto eu tô largando lá o aço, né. E eu ali, né, dando aquele show óbvio, né, cara. Porra, show maravilhoso. A companheira, porra, exultante. A companheira fantasticamente emocionada, inclusive inebriada ali com tudo aquilo, né. Companheira, porra, meu Deus do céu, que homem é esse, porra. Esse cara aí é um atleta olímpico. Esse cara aí, porra, é demais, né. Nunca viu uma coisa daquela, porra. Uma coisa de louco ali, né. Uma, porra, movimentação, porra, uma energia, porra. Não para aquela coisa toda. Aí daqui a pouco eu falei, porra, companheira, porra. Porra, retaguarda grande pra carvalho, né, cara. Porra, retaguarda da companheira não é uma coisa de louco, meu irmão. E você fazia assim na retaguarda dela? Tá pensando que era essa gerésia que tu encontra por aí? Porra nenhuma. Tu abria aqui, ó. Porra. Durinha. Nem mexia. Sério. Não ia lá de caruaru. Aí tu ia lá, caralho, não mexe. Bum. Não mexia. Não é aquela porra que tu mexe. Porra. Aquela porra daquela geleia. Do caralho, porra. Tu vai lá dar o tapa, tua mão entra. Porra, pra tu tirar a mão depois. Tu, caralho, tira a porra da mão aqui. A mão entrou. Ah! Que a mão entra. Porra nenhuma. Tu dava. Duram. Sem aquela porra. Aí, companheira, porra. Aquela retaguarda ali, né. Falei, porra. Que ar, né. Pandeirão daquele tamanho, meu irmão. Porra, durinho. Construção nova. Porra. Queimada de praia ali. Boa viagem de manhã e tal, porra. Queimada de praia. Aquela coisa de louco, né. Falei, porra. Vou pedir, né. Porra. Vou pedir, né. Porra. Sei que eu ia ter problema. Porque, porra, o companheira vê, porra. Tamanho do bonde assim. A mulher fala, porra. A mulher vai acabar comigo, né. A companheira fica até com medo do meu pedido. Porra. Porra. Porra do negócio grande pra carvalho. Eu falei, vou pedir, né, porra, meu irmão. Porra. 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 Durona, porra. Aquela coisa linda, marquinha de praia. Porra. Vou pedir. Porra. É ou não é? Tu não pediria também? Tu vai me culpar agora? Você, por acaso, vai chegar pra mim aqui e vai falar que eu tô errado? Duvido. Duvido. Porra. Vou pedir, vou pedir. Ah, vou pedir. Aí, porra, companheira, porra. Que ar, esse pandeiro aí. Aí a companheira fala assim pra mim. Juro. Pô, esse pandeirão aí, porra. Entendeu aí? Pandeira aí, porra. Que ar, né. O pandeiro desse aí tem que ter aquela liberada. Aí a companheira fala assim pra mim. Esses meus amigos que estavam lá no dia seguinte, quando eu contei. Aliás, as minhas amigas me sacaneiam até hoje. Elas me sacaneiam até hoje por isso. Foi em 2004. Carnaval de 2004. Aí ela fala assim. Pra mim. Me pedir, né, o pandeirão. Porra. Porra. Consistência. Né? Geleia. Gente, você crê, maquinha e tal. Aí a companheira pô, o pandeiro aí. Aí a companheira fala assim pra mim. Juro. Tu quer ele? Quer. Tu quer ele? Que porra é essa? Tu quer ele, cara? Nunca tinha ouvido falar de uma porra dessa na minha vida, cara. Nunca. Juro pra você. Tu quer ele? Tu quer ele? As minhas amigas me cantavam. Tu quer ele? Eu quero o que ele. Eu lembrei o outro. Tu quer ele? Eu falei, pô, lógico que eu quero, né, mas lá de uma porra. Tu quer ele, cara? Tu quer ele? Francamente, eu falei, pô, eu não aguento. Tu quer ele, cara? Diz que é raiz e pega as gatas, o caranhão das madrugadas. Mas na verdade ele é. Oi, gente! Gil, eu sei que tu é querido. Com mulher ninguém te vê. Não tem que esconder. Gil, eu sei que tu é querido. Com mulher ninguém te vê. Não tem que esconder. Conheça um Gil, o maior youtuber raiz da internet. Amigo, se inscreva aí no canal, deixa o like no vídeo, porque o like é muito importante.